Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre as manifestações que teve ontem lá em Brasília. Tinha bastante gente lá apoiando o Bolsonaro. E vamos falar também das pesquisas eleitorais com números estranhos. Então até engraçados os números do Datafolha. Essas notícias foram sugeridas pelo Vitor Chin, Lúcio Zatombe, Felipe Ogeda parece uma coxinha. Pô, pessoal, sacanagem, né? Felipe Ogeda é gente boa, pô. Para de sacanear o cara aí. E Guila. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo também. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Pois bem, vamos em frente. Ontem, vocês sabem, teve grandes manifestações lá em Brasília. Muita gente mesmo, é impressionante. A Explorado dos Ministérios, você sabe, é uma área enorme. E mesmo assim, tinha uma quantidade de gente considerável lá em Brasília, debaixo de sol, lá para protestar a favor do Bolsonaro. É realmente uma coisa surpreendente isso, tá, gente? É o que eu falo. É muito raro você ter esse tipo de manifestação, de apoio, de apoio para o presidente. Assim, é muito comum você conseguir reunir multidão de gente contrário. Isso é relativamente mais fácil. Porque quando tem algum problema, o pessoal realmente fica chateado e junta para manifestar mesmo. Manifestar a favor é outra coisa. É realmente complicado. E o fato é que o Bolsonaro continua reunindo um grande número de pessoas lá. Eu vou mostrar algumas fotos que o pessoal lá de Brasília me mandou, conhecidos meus de lá. Realmente, você vê que tinha bastante gente. Isso aqui é uma... A Lameda dos Estados é a transversal antes do Congresso, tá? Então, isso daqui não é aquela baixada do Congresso, não. É mais para frente um pouquinho. Então, tinha bastante gente aqui. Essa área da esplanada realmente é muito grande. E você vê que reuniu muita gente mesmo. Uma outra visão aqui. Eles botaram um carro de som ali. Aí teve o Bolsonaro, andou de cavalo, não sei o que lá. Teve realmente muita gente lá, discursaram, coisa e tal. O Bolsonaro de cavalo aqui. E, enfim. Tinha bastante gente. Isso realmente é uma coisa impressionante. Tinha muito caminhoneiro também. Os caminhoneiros marcaram presença lá. Tem umas fotos do pessoal chegando com o caminhão, com a bandeira do Brasil e coisa e tal. Marcou presença. Tinha realmente muita gente lá. E, mais uma vez, cai naquele negócio que eu falei. Por mais que a mídia tradicional faça uma campanha realmente assustadora em termos de pressão contra Bolsonaro, eles não têm conseguido avançar muita coisa. Ou, pelo menos, é o que a gente acha. Porque tem havido algumas pesquisas aqui do Datafolha. Todas do Datafolha. É impressionante. O Datafolha tem realmente um negócio... Olha só. 70% avaliam gestão de governadores na pandemia como ótima ou regular de pesquisa. Ah, fala sério, cara. Não, o Datafolha tá que tá de sacanagem. Só pode. Não tem nenhuma lógica esse tipo de número. Os caras tão chutando o número nessa altura do campeonato. Já abriram mão de metodologia, de fazer as coisas de verdade e tão chutando. Tá na cara que esse troço aqui é uma maneira de tentar influenciar a CPI do Senado de não investigar governadores e prefeitos. É lógico que é isso. Olha só. Não tem lógica nenhuma. Teve pesquisa recente dizendo que 40% culpavam os governadores por esse tipo de coisa. Pelas... O trauma da pandemia, os problemas da pandemia. Tá cheio de notícia de governador que ficou rico com esquema de corrupção com covidão e coisa e tal. Não faz sentido nenhum esse número. Cara, esse número é risível, né? Outro que teve da Datafolha também, 49% apoiam o impeachment de Bolsonaro e 46% se dizem contrário. Olha só, quase 50% apoiam o impeachment do mito. Olha que coisa, hein? Se não fosse da Datafolha... Se fosse de outro instituto de pesquisa, eu ficava até preocupado. Mas é da Datafolha, pô. É da Datafolha. E aqui tem outro que já saiu mais alguns dias atrás, né? Eu cheguei até a comentar sobre ele lá nos diários da quarentena, mas eu acho que vale a pena eu falar aqui de novo, porque tem uma informação nova nessa história que eu achei bem interessante, né? Então, há um tempo atrás, o Lula... A Datafolha soltou uma pesquisa dizendo que o Lula ganharia de Bolsonaro... E não só ganharia de Bolsonaro no segundo turno, não. Ganharia com folga de Bolsonaro no segundo turno. 55% contra 32%. Olha que coisa, impressionante, né? O petista também, no primeiro turno, ganharia a frente. E aí você fica assim, poxa, que coisa estranha. Outro dia mesmo saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisa, eu falei isso no diário também, que estava botando o Bolsonaro na frente do Lula, né? E aí, realmente, você pode ver aqui como é que é curioso. O próprio Datafolha, o próprio Paraná Pesquisa, digo, fez uma coletânea, que botaram isso nesse vídeo aqui do Pingo nos Isca. Está bem interessante esse vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Mas no Datafolha, Lula tem 10 pontos a mais do que em outras pesquisas. E aí ele faz um comparativo simples, de várias pesquisas que teve mais ou menos no mesmo período. Então você tem tudo aqui entre o final de abril e o início de maio, vocês podem ver. E em todas elas, olha só que curioso, né? Paraná Pesquisas, deu Bolsonaro na frente, como eu falei pra vocês. O Paraná Pesquisa disse que o Bolsonaro ganharia em qualquer situação. 32,7 a 29,3. Na Atlas, 37 para o Bolsonaro, 33 para o Lula. Pela XP, 29 a 29, empate. No Poder Data, 32 a 32, empate também. No Datafolha, 41 a 23. Esses números aqui são todos do primeiro turno, tá? Então, repara que curioso como é que realmente existe um fator deslocante aqui na pesquisa do Datafolha que realmente é impressionante. Dá uma diferença enorme em relação aos outros números, né? E você pode ver aqui como é que é curioso, né? O Lula, em todas as pesquisas, vem aqui em torno de 30%, né? 29,3, 33 aqui, um pouquinho mais aqui na Atlas. 29, 32, entre 29 e 33%. Na Datafolha tem 41%, meu amigo. É 10% de diferença pra mais. E o Bolsonaro segue exatamente o contrário. É que ele começa lá em cima, 32%, 37%, 29%, 32% em todas elas. E no Datafolha, 23% só. Ou seja, o Datafolha tem um fator que aumenta a pontuação do Lula e diminui a de Bolsonaro. Aí você pode falar assim, não, mas tudo bem, porque são pesquisas diferentes. Repara que algumas são telefônicas e a da Datafolha é presencial. Então sai o pessoal do Datafolha entrevistando pessoas na rua. Isso faz diferença? Olha, pode fazer diferença. Isso quer dizer que é mais precisa que as outras? Não. Se você olhar na última eleição, na verdade, o Datafolha errou mais do que todo mundo. Todo mundo lembra aqui daquela notícia de que Bolsonaro perderia pra qualquer um no segundo turno, não sei o que lá. Perderia em qualquer cenário e coisa e tal. E realmente, o Datafolha, mesmo quando tava certo já Bolsonaro e Haddad, era quem dava números mais favoráveis para o Haddad. Por que isso? Presencial, olha só, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você pega muito mais gente, mesmo gente que não tem telefone. A desvantagem é que, bom, isso hoje em dia não faz tanta diferença assim, porque todo mundo tem telefone hoje em dia, ou seja, celular virou uma coisa comum. Pesquisa presencial era muito importante no Brasil na década de 70, década de 80, que as pessoas que tinham telefone no Brasil eram ricas. Você não tinha como ter uma linha telefônica que custava não sei quantos mil reais. Era uma coisa impressionante. Então, hoje em dia não tem mais isso. Todo mundo tem celular. Então, assim, essa ideia de pesquisa presencial ser mais precisa que telefônica, isso é uma coisa da era passada, da época antes da privatização. Hoje em dia não faz diferença nenhuma. É o que eu falo para vocês. Eu não acredito em pesquisa nenhuma. Eu acho que estatística é uma ferramenta para mentir. É uma ferramenta de propaganda. Como você pode ver claramente aqui, o pessoal da Folha querendo tirar governadores e prefeitos da CPI, claro, fazendo força. Mas não adianta, eles não conseguem mais mudar a percepção das pessoas porque antes eles conseguiam. Porque antes, veja, você tinha o pessoal da Rede Globo e das grandes redes de televisões falando dessas pesquisas, seriamente, e em momento algum mencionando os dados contrários. Ninguém falava o contrário. Ninguém mostrava os outros números que estão em outras pesquisas. Então, no final das contas, a população em geral, mesmo quem concordasse ou não com Bolsonaro, concordasse ou não com Lula, acabava ficando tendente a acreditar que essa pesquisa aqui era a pesquisa correta. No final das contas, meu amigo, hoje em dia não tem mais isso. O efeito passa a ser o contrário. A data folha fica ridícula, realmente. Acaba expondo de forma tão clara a tendência dela que realmente não tem lógica nenhuma. Não faz sentido nenhum esses números. Eu acho que esse daqui, cara, esse daqui é o número que, tipo assim, é a coisa mais absurda possível. Eu não consigo encontrar uma pessoa que elogie um governador na pandemia. Não tem isso. Não existe isso. Eu não consigo ver alguém que tenha essa visão. Realmente, esses caras, para aparelhem esse número particular, você pode até dizer isso daqui. Olha, tem gente que apoia o impeachment de Bolsonaro. Pode ter gente que apoia mesmo. Não vejo isso, não. A Lula pode estar ganhando na corrida. Pode ser. É uma possibilidade. Não vejo, não. Agora, essa daqui, meu amigo, me desculpa. Essa daqui não tem jeito. Não tem nenhuma possibilidade desse número ser sério. Realmente, é muito curioso. A data Folha está se jogando no lixo enquanto instituto de pesquisa. É o que está acontecendo. Faz sentido. Porque pensa do ponto de vista deles. O grupo controlador deles, que é a Folha, está quase falindo. E eles sabem que se Bolsonaro continuar lá a se reeleger, eles acabam de qualquer forma. Então, meu amigo, é tudo ou nada. Vamos all in nessa parada. E chuta os números que for necessário para a coisa ir para frente. Porque se a coisa não for para frente, a gente vai morrer de qualquer jeito. Pronto. Eles estão all in na jogada. É realmente muito engraçado. E o que eu estou vendo é que essas pesquisas todas têm um objetivo. Elas são muito longe da eleição ainda. Lembra que isso aqui é tudo muito... O fato é, pesquisa eleitoral. Um ano e meio antes da eleição, meu amigo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas é melhor não falar. Mas, enfim. E nada é a mesma coisa. Não serve para nada. Não tem nenhuma lógica. Muita coisa vai mudar daqui até as eleições. Inclusive, eu já falei para vocês. O grande problema do Lula é esse. Porque ninguém está buzinando na cabeça de todo mundo as ladroagens do Lula nesse momento. Mas vão buzinar na época da eleição. Então, é teto de vidro. O nego vai tampar pedra e vai quebrar o Lula na época da eleição. Não tem essa. Esse tipo de pesquisa, esse momento só pode servir para alguma coisa. É o que eu falo. O Bolsonaro tem ganhado tudo ultimamente. Principalmente com essas manifestações. Um monte de gente. As pessoas estão prestando atenção nisso. Não está passando na mídia tradicional? Não. Não está passando. Mas o pessoal está prestando atenção. O que está acontecendo? A militância do PT, a militância da esquerda, está ficando desanimada. Está brigando, brigando, brigando. Vê lá na CPI que nada anda. Nenhuma novidade. Nada de novo na CPI. Tudo que eles esperavam em termos de coisa não está andando para frente. E no final das contas, isso daqui é aquele negócio. Vai aí, militância. Não desanima, não. Continua brigando, militância. Não desanima, não. Estamos quase lá. Olha só. 49%. Falta só mais 1% para Bolsonaro sofrer impeachment. Amigo, para com isso. O pessoal, os deputados lá de Brasília, eles sabem o calor das ruas. Eles têm muito mais contato do que vocês imaginam. Vocês sabem, todos esses políticos profissionais fazem pesquisas internas por conta deles e têm uma noção muito melhor. São pesquisas de muito mais qualidade do que essas pesquisas que são colocadas para o público. Pelo motivo simples que as pesquisas colocadas para o público têm quase sempre a intenção de modificar o pensamento do público. E o pessoal sabe disso. E é por isso que Bolsonaro tem tanto apoio no Congresso. Porque, de fato, se você olhar na rua, olhar na população em geral, você vê muito mais essas outras pesquisas aqui, em que ele está bem na frente do Lula, do que essas pesquisas da Datafolha. Sinceramente, cara, chega a ser engraçada essa história da Datafolha. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.